O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal veículo de financiamento da nossa educação pública, tem um prazo de validade e se encerra no formato atual em dezembro deste ano. Daí a necessidade urgente e inadiável de aprovar um novo desenho de financiamento, um novo Fundeb, para que a gente torne esse fundo perene e esse compromisso com a educação pública brasileira não tenha prazo determinado e que a gente possa também fazer alguns ajustes no seu formato de funcionamento para melhorar a gestão, para aumentar a complementação da União, ou seja, o compromisso do governo federal da educação com a educação básica e conseguir dar um contorno que entregue um serviço de mais qualidade e faça com que a educação pública brasileira combata com efetividade a desigualdade social. A gente vinha caminhando muito bem, esse é um debate que acontece há mais de um ano na Câmara dos Deputados, como eu abraço a causa da educação como prioridade, estou na comissão especial que trata do novo Fundeb e a gente vinha caminhando muito perto de um desfecho até chegar à pandemia e a minha maior preocupação da pandemia com a educação é o impacto no novo Fundeb, mas mais recentemente tivemos um encontro proveitoso com o presidente Rodrigo Maia e membros da comissão para que a gente possa organizar uma votação e dar um desfecho para esse tema relevante. A gente está muito próximo desse desfecho, a votação pode acontecer ainda remotamente durante a pandemia, a gente luta sobretudo para uma melhor gestão do fundo, uma complementação maior do governo federal com o Fundeb e também que ele se torne perene e a gente espera que ao fim de tudo a gente tenha um formato para a educação pública que inclusive valorize a primeira infância, a creche, essa é a minha defesa principal dentro do Fundeb para que a gente consiga combater com efetividade a desigualdade social no Brasil.